E você estudava mesmo essa uma hora ou você tocava? Não, eu estudava. Porque ela te explicava como estudar. Sim, sim. Ela é bem detalhista. Ela explica, ela fala, ela pega o instrumento, mostra. Na época eu tinha um caderno, eu tenho esse caderno até hoje. E ela anota, ela escreve o que você tem que fazer. Em cada estudo, em cada concerto, em cada coisa que você está estudando, ela é bem detalhista. E uma coisa engraçada nesses cadernos é que, há algum tempo, quando fui fazer uma mudança, eu peguei esses cadernos. E uma coisa que foi muito chocante para mim foi eu peguei o primeiro caderno e eu peguei o último caderno. E aí, nos dois cadernos, estava escrito a mesma coisa. Eu falei, eu acho que... Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. É impressionante a perseverança da professora Elisa. Ela não desistiu até a última aula de insistir em pedir a mesma coisa. A mesma coisa. Eu não entendi nada. Eu entendi nada. Eu entendi nada.